DENIS FRAGA O que está acontecendo comigo, estou amando uma mulher, que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado, em casa trancado, me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com todo jeitinho, e ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo, estou te esperando O gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo, estou te esperando O gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Só você é meu remédio Para curar a minha paixão Porque você me traiu, meu amor Tanto que o apaixonado te ama Você foi pro cabaré, minha filha Oh, que coisa Me deixa amarrado, em casa trancado Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo, estou te esperando O gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo, estou te esperando O gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Só você é meu remédio Para curar a minha paixão O apaixonado pra todo o Brasil Alô Bahia, alô Edson C10 Música 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 Música